Olá meus amigos, hoje nós viemos aqui só para bater um papo rapidinho com vocês, especialmente com quem já é inscrito no canal e falando em inscrição, para quem não está inscrito ainda, já aproveita, já se inscreva, porque eu e meu esposo estamos viajando o Brasil com esse trailer que está aqui atrás de mim e estamos aí indo devagarinho, ficando um pouco em cada cidade e tentando trazer um pouco de imagens de pontos turísticos, da cultura local, trazer algumas experiências aí que nós estamos vivenciando pela estrada aí para vocês. Então já aproveita, se inscreva aí, aproveite, assista os vídeos que já tem no canal e tem muita coisa interessante ainda vindo pela frente. E para você que já está aqui conosco há mais tempo, que está nos acompanhando, tem alguns aí que são nossos espectadores aqui de carteirinha, para esses a gente agradece imensamente essa parceria de vocês, isso está sendo muito importante aqui para o crescimento do canal e a gente realmente fica muito grato por esse apoio que vocês estão nos dando. Como vocês podem ver, eu estou aqui pertinho do nosso trailer, por enquanto nós continuamos aqui na Chapada dos Guimarães, a galerinha aí que está acompanhando o canal sabe que nós já estamos completando quatro meses aqui na Chapada e estamos prestes a ir embora. E também quem está acompanhando o canal deve ir assistir o último vídeo nosso que foi postado agora no último sábado, que foi o passeio referente ao passeio que nós fizemos na Transpantaneira e que infelizmente nós pegamos lá um cenário um pouco triste, de fogo, de devastação e acabamos no vídeo até optando em não falar muito sobre isso e deixamos que as imagens falassem por si só. E hoje nós estamos também aqui na Chapada dos Guimarães e um pouco preocupados, meus amigos, porque essa noite passada agora nós tivemos um sono, um pouco de vigília, digamos assim, porque está tendo focos de fogos aqui na Chapada também e vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar aqui nas imagens agora para vocês, a imagem que nós fizemos com o drone, a Chapada está encoberta por fumaça e nós tínhamos a intenção agora por esses dias, antes de irmos embora, provavelmente seria até o vídeo, esse vídeo no local desse que eu estou gravando hoje, nós tínhamos a intenção de gravar para vocês um vídeo na cidade da Chapada, porque quando nós chegamos aqui na Chapada, tinha muita restrição ainda por causa do corona e nós não podíamos ficar circulando muito por aí, ficar levantando drone na Chapada era um pouquinho complicado porque a fiscalização estava muito forte e claro, tinha nos identificar facilmente, então nós optamos em esperar um pouco até que as coisas começassem a normalizar e agora por esses dias, a intenção era fazer esse vídeo e trazer um pouquinho mais da cultura local, a cultura aqui da Chapada para vocês, tem muita coisa bacana ali na cidade, tem lojas de artesanato, tem uma área que é histórica, com prédios um pouquinho mais históricos, tem a igreja que é bem antiga, enfim, mas infelizmente não deu para a gente fazer em razão disso, porque a gente não vai conseguir mostrar muita coisa para vocês lá com toda essa fumaça, estamos um pouco preocupados também em sair e em deixar o trailer sozinho, porque aqui no campo onde nós estamos, até onde nós sabemos, parece que já houve, e o seu Nilton comentou que houve uma época que o fogo chegou até a cerca, aqui pertinho da onde nós estamos, então a gente está realmente evitando de sair até esperar acalmar um pouco, baixar o fogo, o segundo que nós estamos sabendo, ele está sob controle, mas não foi apagado ainda, o Pedro, ele já está aqui fazendo as manutenções, as manutenções preventivas que ele sempre faz, na caminhonete, no trailer, freio, essas coisas, para que possamos pegar estrada, então agora, por volta aqui do dia 7, o dia 10, nós devemos estar seguindo a princípio para Bom Jardim, e onde a gente pretende ficar também uma semana, 10 dias, mais ou menos, e em seguida seguiremos para a Alter do Chão. A Alter do Chão são mais ou menos 1.200 quilômetros de onde nós estamos, então provavelmente a gente deve dividir essa viagem em duas ou três etapas, e aí chegando lá em Alter, nós estamos tendo o apoio aí de uma pessoa que também tem um canal no YouTube, que é o Viajando em Família, o Heleno, a família dele, gratidão pelo apoio que vocês estão nos dando aí, e eles conseguiram um terreno, um local lá para a gente alocar e passar um período lá em Alter, e logo teremos também mais aceitável a nossa viagem, e lá vai ter muita coisa bacana, que a gente vai estar mostrando para a região, pelas imagens que nós já vimos, até no próprio canal do Heleno, quem quiser dar uma olhada lá, são fantásticas, né gente? Então, em breve a gente segue viagem para lá. Então é isso, hoje a gente só queria mesmo bater esse papo com vocês, e agradecer também essa galerinha que está nos acompanhando fielmente aqui no canal, é muito bacana mesmo esse apoio que vocês estão nos dando, e até se não for pedir demais, gente, ó, ó, não vem o golpe. E se vocês quiserem nos dar uma força ainda maior, nós estamos galgando aí para chegar aos 30 mil inscritos, né? E estamos quase chegando aos 20, ainda faltam 10, né? Então você pode compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, com seus amigos, com a sua família, e alcançando mais gente, o YouTube também passa a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, e isso faz com que o nosso canal dê uma alavancada bacana aí, tá bem? Então é isso, meus amigos, por hoje eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a parceria de vocês, vão nos acompanhando, quem não se inscreveu, se inscreva aí, assista os outros vídeos do canal, aqui mesmo na Chapada tem vídeo, aí desde o momento que nós chegamos na Chapada, e tem muita coisa bacana, tem uns locais muito bonitos que nós mostramos aí, para quem quer conhecer um pouquinho, quer saber o que fazer nas Chapadas de Guimarães, acesse as nossas playlists aí, tem muita coisa bacana. E em outros locais, enfim, já está em torno de 80 vídeos que temos aí no canal, então dá para você tirar um tempinho aí, e brincar um pouquinho de assistir os nossos vídeos. Tá bem, gente? Muito obrigada, e até o próximo vídeo.